Olá, eu sou a Júlia Crieroa, professora de dança do ventre, e hoje vamos ver uma sequência que vamos utilizar numa música bem conhecida e bem bonita. Vamos começar fazendo na posição oriental, uma perna na frente, uma perna fica de base. Eu vou flexionar com a intenção de deixar os joelhinhos juntos, dentro. Eu vou recolher como se fossem flores, a partir da parte de fora das mãos, juntando, eu vou subir a minha base esticando o joelho e vou rotacionar as mãos. Começando pelo dedinho, dedo por dedo, para virar e mostrar a palma da mão. Um, dois, três, quatro. A partir daí, eu posiciono um braço em cima do outro, com a distância, para mostrar o olhar, e eu vou fazer ondulações dos dedos com as palmas para baixo. Eu vou colocar as mãos, os braços cruzados, e eu vou, aos poucos, deslizando eles para descobrir meu olhar. Então, a primeira sequência de mãos foi, desceu, subiu, preparou e ondulou. Perceba que quando eu desço, essa linha da minha base, a partir da flexão de joelhos, eu vou com a intenção de umbigo e peito. Eu não vou com a intenção de ombros, sim? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A partir daí, eu vou apoiar a perna direita, fazendo uma rotação de quadril, na diagonal frente, transferir o peso, fazendo a troca pela diagonal atrás. E agora, o quadril que está livre, que é o outro lado do quadril, vai apontar a diagonal frente e trocar pela diagonal atrás, com uma transferência de peso, passando pelo centro. Então, diagonal anterior, posterior, cheguei desse lado da perna, passo pelo centro, diagonal anterior, transferir o peso, diagonal posterior. As mãos que estão abertas vão tentear meu cabelo, tentear meu cabelo, sim? Com a intenção de frente para trás, de frente para trás, acompanhando o movimento do quadril. De frente para trás, de frente para trás, sim? Agora, temos uma possibilidade, que é pentear o cabelo e deixar a mão na cabeça. Pentear e deixar a mão na cabeça, que aí já tem outra configuração nova. E a partir daí, eu posso deslizar pelo contorno da minha silhueta as mãos, sim? Com a palma para cima, enquanto eu faço agora aquele infinito horizontal, que desenhamos uma vez, vamos desenhar agora vertical. Então, em vez de rotacionar anterior e posteriormente, vamos verticalizar. Inclinação pélvica na vertical, transferir o peso, trocando pela inclinação pélvica lá embaixo, com a intenção de flexão de joelho. Elevação e desce. Elevação e desce. Elevação e desce. Elevação e desce. Caso você tenha dúvidas, lembre que temos uma playlist com oito aulas falando sobre o infinito vertical. Agora, vamos fazer, então, quatro vezes. Uma, duas, três e quatro. Lembrando que a mão ficou na cabeça. E durante esses quatro tempos, eu vou deslizar essa moldura de mãos de uma maneira suave, sutil, constante, para acompanhar e deixar uma moldura. Porém, o movimento principal é o desenho do infinito vertical com o nosso quadril. Sim? Vamos, então, fazer o infinito horizontal, penteando, e depois o infinito vertical. Preparou? Horizontal atrás, horizontal atrás, vertical, juntei a base para poder verticalizar. Sim? Vamos repetir a sequência completa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, agora vamos fazer um básico agência, o conchutinho Bate e chuta, bate e chuta Sobre o braço de trás, na vertical e o outro na horizontal Formando um ângulo de 90 graus Esse braço na altura da orelha, com o ombro encaixado Sem exercer força contra peso, sim? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou trocar a base 7, 8 E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nessa troca de base, para fazer uma firula a mais Uma coisa mais expressiva e mais dançante Em vez de fazer pisa ponta, eu vou fazer pisa ponta O que eu fiz com o quadril? Eu fiz uma meia lua, eu empurrei o meu rumo na frente Com sentido para o lado que eu vou fazer a transferência de peso Meia lua E já troquei a posição oriental Vamos praticar para os dois lados? Meia lua 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 Avança, encaixe Avança, volta Ao ponto neutro, então fica, isso vai ser para trocar de um lado para o outro, e um, dois, três e quatro, e já posso passar a mão pela cabeça, e um, e dois, e três e quatro, mais uma vez, um, dois, três e quatro, e um, dois, três e quatro. A terceira e última sequência que vou apresentar para vocês vai ser um infinito vertical, só que agora não vai ser de dentro para fora, sim, como tínhamos trabalhado anteriormente, por isso juntávamos as pernas e expulsávamos o quadril para fora. Agora eu vou abrir um pouquinho mais as pernas, e vou trazer de fora para dentro esse infinito, e de baixo para cima. Então eu vou transferir primeiro o peso com o quadril para o lado da perna que estou me apoiando, e ela vai me jogar o quadril por cima, como se fosse uma bola de basquete, vai me jogar o quadril por cima para a outra perna. Então, levanta e encesta, sim, e pá, pá. Temos a mesma inclinação pélvica, vertical, superior e inferior, a passagem pelo centro, só que agora temos uma transferência de peso com uma base maior, e agora eu gosto de trabalhar com ela assim, uma passo maior, e o desenho ficou vindo de baixo para cima, eu vou fazer sobre os braços, sobre os braços, sobre os braços, sobre os braços. Agora, eu vou me apoiar em uma das pernas, e a outra vai fazer a posição oriental, só que não vai ser fechadinha, vai ser, como eu fiquei com a perna aberta, vai ser apontando para o lado. E ali, eu vou deixar esse lado da mão na cintura, da perna que ficou na minha frente, e a outra vai descer. Sim? Isso vai ser de costas, mas vamos praticar de frente. Então, eu vou começar, por exemplo, eu começo na direita, eu vou chegar na esquerda, chegar na direita, chegar na esquerda, chegar na direita, e pose, sim? Aí, vamos pisar para fazer uma pose, com a perna me segurando o peso do corpo, com uma leve flexão, e a outra esticada, perfeitamente esticada, da linha do quadril até o dedão, e eu vou soltar os brilhinhos, o glitter, solta o glitter. Isso! Então, eu fico assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, prepara e solta o glitter. Então, independente com que lado que você quer fazer a pose, se quer fazer a pose para o outro lado, é totalmente provável você conseguir. Agora, vamos organizar o que vai acontecer de costas e o que vai acontecer de frente. De costas, eu vou fazer a primeira sequência, totalmente de costas, e na hora que eu for me posicionar com esse movimento, eu já vou aproveitar para ficar de lado, sim? E depois desse momento, eu vou me posicionar de frente para soltar as estrelinhas. Então, vai ficar assim. Transfere, infinito, infinito, para cima. De lado, já olho para meu público. Piso para ajustar de frente e solta a estrelinha. E vai de novo? E vai. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e final. Eu vou propor e desafiar para você dançar o resto da música, que tem bastante parte instrumental, com movimentos que você já aprendeu. Caso você não tenha tido muito contato com a dança do ventre antes, proponho você continuar com esses movimentos fora da sequência. Por exemplo, treinar infinito para baixo durante o instrumental e treinar o infinito para cima também durante o instrumental. Não precisa nem se preocupar com os braços. fazer as batidas, sim, pode até fazer tudo com uma perna só, trocar, só para treinar o movimento, que faz parte da dança do ventre, que faz a nossa base da dança do ventre. E quando chegarem essas partes cantadas, aí você ajusta seus braços, sua expressão, sua intenção, a moldura de braços, a fluidez do movimento. Já vai ter aí mais complementos para você prestar atenção. Espero que tenha gostado. Agora clique aqui para dançar juntos essa música e tem também a tradução da letra para você entender quão linda e poética pode ser essa música árabe. Tchau.